Olá, Maternal 2! Hoje a nossa atividade será de português. Boa tarde, crianças do Maternal 2! Como que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Eu estou sentindo muita saudade de todos vocês. Eduardo, Esther, Lorena, quanta saudade eu sinto de vocês, meus queridos alunos. Hoje nós estamos aprendendo sobre o verão. Aprendemos que o verão é uma época quente de muito calor. Quando está calor, o que nós gostamos de fazer? A atividade de hoje será assim. Como atividade do dia de hoje, vocês, vocês irão gravar um vídeo e enviar para nós pelas plataformas digitais do colégio Contando uma história, contando alguma coisa interessante sobre o verão, sobre algo que aconteceu durante o verão ou algo que vocês gostariam que acontecesse. Alguma viagem que vocês gostariam de fazer ou alguma viagem que vocês fizeram. Mas não esqueçam de enviar pelas plataformas digitais do colégio. Crianças, eu estou aguardando, ansiosa pelos vídeos de vocês. Um enorme beijo para todas vocês. Tchau! Tchau!